o rapaziada começando mais um vídeo e quem voltou a não foi nem pensei conseguiu sair bora lá vamos ver essa moto aqui aqui do lado aqui aquele tá querendo a concessionária mas aqui já tem tá ligado e como tirar aqui precisar na concessionária e como é que eu tenho que guardar meu dinheiro aqui que se não é e essa é a mão de perto que isso não vai acabar eita porra ele tava longe de mim velho aí velho vamos ver a moto do cara aí que ele tá querendo fazer por 30k mano acho que não vai ter que ir lá concessionária porque só pega carro será mano ah é velho aqui só pega carro deixa eu pegar carona nessa moto só que ela é mais para lazer né mano não é muito correto sim sim aquela xj6 lá tá melhor né ela tá melhor ela tá pegando 400 400 400 quase 200 assim mas se dá uma equipada nela será que chega quando a acho 130 mano eu acho 230 nossa essa aqui é o que é a moto mais rápido que tem 230 não essa acho que deve ser eu não sei se as motos tá ligado mas é o que mas qual é a moto mais cara que tem eu acho que mais cara deve ser mais rápida né mas cara é essa BMW aqui acho que é a ZX10R ah deve ser ela então deve ser mais rápida mas eu não preciso de a mais rápida não pegar essa aí mesmo normalzinho só para ficar andando para não ficar só de carro certo até porque o motoclub também acho que eu vou pegar uma moto lá no motoclub tem que ver rapaz é bonita ela mesmo ó e até o símbolo ali do do youtube deixa eu ver aqui é xj6 você falou isso aqui é mas essa xj6 ela tá tá 45 eu sei que não sei qual é a moto mais cara essas kavazaki deve ser as mais top mesmo eu achei que ainda que eu achei que tensa x10 que outra cidade aqui mas não correu muito não e a zx10 não correu muito e e depois tem que dar uma olhada no tem que dar uma olhada lá na parada pra ver as motos e a velocidade delas, pra saber qual que corre mais aqui não dá pra ver 30 conto mano, e foda, essa moto não corre muito, tá ligado 15% também 15 conto mano, tipo, tá com preço bom, tá ligado, eu quero saber se eu vou usar ela mesmo, tá ligado pra não comprar e ficar parado deixa eu dar só uma volta aqui na quadra nossa, olha como é que é o guidom dela, é meio esquisito não funciona ali a parada sei lá, tem que testar as outras motos mano, acho que essa motinha aqui e aí, pô, gostou dela? é, mano, sei lá, ela é um pouco esquisito pra ficar fazendo curva, tá ligado o guidom dela é muito mole, sei lá eu nem cheguei a usar ela direito não ela é muito mole o guidom dela o preço tá bom, tá ligado aham mas... eu acho que eu não vou usar ela eu quero testar a Ronald também mano, será que a Ronald dá hora eu compro ela aqui comigo caramba caramba, tá com dinheiro hein a Ronald tá quanto essa Ronald? tem que estar com dinheiro na mão mesmo 40 mil ah, mas acho que não vai correr também acho que não compensa também é tem que dar uma olhada lá pra saber quanto que tá a velocidade dos carros acho que a motora vai correr é, pô, tem que olhar lá no bagulho lá não, não, tá tranquilo, tá tranquilo vou dar uma olhada aí na cidade aí que tem que fazer dinheiro, velho tá porra esse tiro ah, ali na estante de tiro ali eu vou lá, velho, valeu aí eu vou comprar a ZX10R, mano, e a Z1000 pra mim testar peça aí ah, eu vou tá por aí, depois eu vou lá pro motoclub lá tem que fazer o dinheiro aí tem que fazer o dinheiro aí tem que testar no motoclub lá de boa, de boa ah, eu te falo lá se ela é zero ou não beleza aí talvez eu vender ela pra você aí um preço bom aí de boa, de boa, valeu, velho valeu ah, rapaziada deixa eu ver aqui saveiro deixa eu puxar minha saveirinho aqui que de boa a moto ali, cara, ela é muito ruim pra ficar guiando, velho não achei muito legal, não eu vou aproveitar que eu vou fazer eu vou lá pra cima pegar mais, mano porque eu tô com o objetivo de pegar um caminhão, cara caminhão agora, hein a gente vai pegar um caminhão, velho a gente já tá com 200 mil lá voando aquele dia que a gente tá lá então, pelo meus cálculos a gente ganha 50 mil por viagem eu não sei ao certo quanto que é o caminhão, né falar nisso eu queria saber onde que vende o caminhão isso que é foda, velho eu não sei onde que vende o caminhão, velho que não é naquela loja vamos ver se é alguma dessas duas aqui tem duas marcação aqui só que não não falo do que que é talvez possa ser por aqui vamos ver o que que é isso aqui tá carro verde, né vamos ver o que que é carro verde deve ser carro de deve ser coisa pra pra quem dá no donation isso aqui vamos ver isso aqui pode ser só garagem pra donation isso aqui, né deixa eu ver acho que é isso mesmo deve ser garagem pra donation, cara pode escrever pode ser também que o caminhão seja desse estilo também, cara eu não sei eu não sei, velho pode ser que o caminhão só tenha opção pra comprar lá no motoclub, tá ligado? porque eu não tô achando aqui lojas de caminhão, velho quer ver? vou botar em loja é eu vou ter que dar uma olhada perguntar lá eu esqueci, cara o don do motoclub lá o chefe, né vou perguntar onde que ele comprou onde que ele comprou a parada, velho do motoclub do caminhão mas eu vou juntar o dinheiro pra comprar o caminhão, cara porque tipo, uma viagem de caminhão, mano meu Deus do céu, velho dá pra fazer muito dinheiro, cara e a gente tendo um caminhão pessoal, a gente tem que tirar 100 mil sei lá, 150 mil por caminhão, mano nossa, velho, dá pra comprar qualquer coisa, velho então vou botar um objetivo a gente pegar um caminhão isso aqui já é um caminhão isso aqui já é um caminhão isso aqui era player, mano e ele falou que aquele caminhão que ele pegou de 400 mil é mais barato, mano olha o caminhão cabe 350, mano 350 olha só olha só a gente juntando desse carro com o meu inventário tá dando 240 250 250 juntando do carro e do inventário a gente já tá tirando quase 50 mil pegando os 350 kg do caminhão mais o seu dá 400 400 400 kg de droga vai dar mais ou menos 80, 90 mil, cara por entrega vai dar uns 90 mil por entrega, por aí ou até mais porque tipo é 200 por aí, mano vai dar uns 85 85 90 90 mil por entrega, velho nossa senhora, mano você dá 10 viagens e já tá com quase 1 milhão, velho tá ligado? tipo, acho que vale muito a pena a gente pegar um caminhão que aí a gente vai poder comprar qualquer coisa, mano com 2, 3 viagens de droga a gente já compra sei lá, qualquer carro, qualquer moto eu acho que vai ficar mais top assim e aí a gente vai ter mais dinheiro acumulado e assim a gente vai poder comprar mais armas caso necessário porque, lógico, vai ser necessário, né? quando tiver tipo uma uma guerrinha de gangue, tá ligado? uma guerrinha de ganguezinha, pá aí, então chegando aqui vou fazer aquele monizinho maroto maroto que só nós sabe tem ninguém aqui alguém tá soprando um negócio de de copo, aqueles barulhos chatos da porra aí, agora a gente vai ter que ficar aqui pegando essa porra vamos pegar essa porra que a gente já tá com 44 lá no inventário mais 44 e um pouquinho a gente vai ficar quase 90 mil cadê? vai ficar com 88 e 88 e 500 sei lá 88 mil e 500 então deixa eu pegar aqui quando terminar eu volto aí com vocês demorou mas chegou um aqui, mano e aí e aí, mano tranquilo tranquilo, Silvão tá aí o tal do Silva já tá com o caminhãozão, mano ae, né? trabalhando bastante eu ia te perguntar, mano onde você pegou esse caminhão aí, cara? esse aqui é o Mully, mano é o 550, vale é 550 mil esse caminhão aí? é e cabe quantos quilos? 300 caralho mas tipo, você comprou aonde? que eu não achei essa loja na real nem procurei direito, né quer ver essa cidade lá embaixo? sei bem do lado direito vai ter um posto no meio da pista aí tem um caminhãozinho amarelo lá abre o seu mapa aí olha aí pro lado direito assim na pista ah, sim, achei se a cidade vai pro norte sei, sei, acho é lá os caminhões grandes e os caminhões pequenos vou ter que dar uma passada lá pra ver tem um de 450 lá, acho que é 200kg ah, então não compensa não melhor jogar o de 500 ah, é, né e você tá tirando um quanto de dinheiro mais ou menos? por uma viagem então, vou fazer minha viagem agora minha primeira viagem agora antes que eu fiz com os caras ah, pode crer deixa eu enxergar deve dar um dinheiro bom, vai sai logo, 300kg ali ainda mais inventado ainda mais inventado a 350 Ih, caiu nossa, caiu do servidor mano né vamos botar em cálculo aí que eles vão conseguir levar deixa eu ver a gente leva com mano, a gente tem 70 56 nossa, aquele cálculo meu tá totalmente errado mano sabe por quê? a gente com o inventário no máximo ali ó 70 com mais 50 inventaram com 130 vou inventar de 135 vamos botar aí, a gente tá ganhando esse valor mano então eles tem que inventar de 350 eles vão ganhar praticamente 100 mil cara é 100 mil por viagem mano, eu acho caralho, 100 mil por viagem com esse caminhão mano com 5 viagens você já paga o caminhão velho nossa, vale muito a pena velho, você é louco hein acho que é isso que a gente vai fazer hein mano vamos dar uma passada lá eu vou fazer aquele cortezinho né vou encher falta pouco aqui na real né eu já enchi ele o carro nossa, já passei mano já passei do que tinha que pegar aqui já vambora nossa, olha que cara vai ficar aqui com o caminhão tá ligado? se ele trancou ele vai ficar a pé mano aí é foda hein será que eu espero o cara aqui? qualquer coisa ele vai me dar um toque mano qualquer coisa eu deixo uma mensagem ali pra ele eu volto aqui e pego ele nossa, olha no computadores como é que é? o nome da loja ali fominha gamer computador hyper effects para gamer será que existe isso aqui? eu tô ligado que vocês vão pesquisar né pesquisem e me falem, deixa eu ver se tá aberto tá aberto, tá aberto, tá aberto, tá de boa deixa aí ele pode usar o caminhão e ir lá na garagem tá ligado? e pegar de volta pronto, já tá marcado aqui o caminhão nossa, vou ter que jogar um tanto fora aqui porque não vai dar isso aqui não a gente vai jogar uns uns dezoito dezessete 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 fora pronto, cinquenta e cinco, certinho cento e dez é cento e dez no inventário mais um pouquinho ali mais cento e quarenta no carro vambora lá que eu quero ver o valor dos caminhão que tem vamos ver quanto que é o valor e quanto que cabe eu não sei se vai falar lá quanto quilo cabe dentro dos caminhão como eu falei pra vocês, vocês tem que ver isso tudo no discord eles tiram isso aí pra não pesar no servidor aí você vai lá no discord clica na aba carros, motos ou caminhões que lá vai mostrar todos os caminhões, o desenho deles, a foto do caminhão com o nome, o peso e mais algumas informações de cada carro, beleza? e isso evita do servidor ficar muito pesado e não é à toa que minha fps nesse servidor aqui é um pouco melhor também né, a vps dos cara na google então também isso ajuda os cara paga setecentos conto mano na vps da google, você é a dor os mano não gosta mesmo da do roleplay e é por isso que tem essas paradas de donation cara as paradas de donation é pros cara pra ajudar os cara a pagar o servidor porque porra, setecentos conto mano é dinheiro em véi setecentos conto, meu deus do céu i need setecentos conto quem não need né vai vai mano eu tava falando com vocês né, do pc eu tinha falado que ia tentar juntar até novembro pra pegar um pc top top mas mas eu tô vendo que eu vou ter que pegar em julho ou em agosto cara esse pc já véi não vai ser o pc que eu queria mas eu vou ter que mudar vou ter que pegar porque na moral véi tem dia que eu não consigo jogar véi porque eu vou ficar fechando toda hora meu pc congela como eu já falei pra vocês véi aí é foda mas eu vou ter que pegar um kit e mais ou menos um core 5 né um core 5 com a placa mãe B acho que é B250M ou B350 um negócio sim eu achei esse kit por 1600 placa mãe processador e memória aí eu vou pegar um gabinete uma fonte e um SSD também aí a placa de vídeo que é a mais cara das coisas ó a parada é bem aqui dentro eu vou virar ali na frente a placa de vídeo que é a mais cara né eu vou estar usando a minha mesmo cara aí eu vou tentar vender essas peças aqui desse computador antigo aí juntar depois se eu conseguir também vender a placa de vídeo eu dou uma adiantada aqui nos vídeos né aí eu vendo a placa de vídeo também e já compro uma nova que meu objetivo é pegar uma 1060 de 6GB aí com esse kitzinho eu tô ligado que dá pra gravar dá pra fazer live, dá pra de boa de boa, de boa não é o PC top mas dá pra fazer tranquilo vamos aqui mano tem dois tem dois desenhos de caminhão um verde e um amarelo provavelmente um é donation vamos ver aqui não dá pra ver e aqui dá pra ver, tá vendo aquele lá acho que é donation vamos ver aqui comprar tem um de 450 um de 550 e um de 550 esse aqui aí que ele falou que é 200 kg e esse aqui é 300 kg mano carai é quilo demais hein tio e é dinheiro pra carai mano cê é louco mano e pra alugar olha aí mano olha aí mano pra alugar é 55 mil vai 55 mil a gente faz uma viagem com esse caminhão mas o problema de alugar é o seguinte tô ligado que vale a pena pra caralho alugar o problema é você alugar você anda 3 metros e cai do servidor você perdeu 55 mil esse é o foda mas pra alugar vale a pena hein tu alugar um caminhão tu tira 100 mil dá pra você pagar tá ligado eu acho que vale muito a pena você alugar um caminhão eu acho que eu vou fazer isso hein rapazado pode ser que eu faça isso alugar um caminhão pra gente fazer um teste se der merda a gente vai perder dinheiro mas se não der a gente vai ganhar dinheiro vamos fazer esse teste acho que no próximo vídeo aí eu já vou fazer esse teste com vocês pra alugar o caminhão agora a gente tem que ir lá e processar essa criança aqui que tá na minha mão né que tá aqui embaixo vamos fazer um teste assim né fazer o que? se a gente perder dinheiro faz parte mesmo faz parte bom eu não vou falar que é o próximo vídeo porque vocês sabem né roleplay acontece as paradas do nada né então nos próximos vídeos vamos deixar assim eu vou conseguir fazer essa parada eu acho que eu tinha que descer aqui embaixo mas vamos por aqui também dar certo então nos próximos vídeos aí eu vou tá fazendo um teste aí de alugando cara a gente vai alugar por 55 e vamos ver quanto que a gente vai tirar tá ligado o negócio é aquele se cair de servidor já era perdeu dinheiro eu tenho que fazer pelo menos uma entrega tá ligado? com o caminhão pra não sair no prejuízo velho o 5VM é muito instável do nada tipo o negócio fecha aí esse forte todo vamos ver vamos ver deixa eu chegar lá na parada lá que eu volto aqui minha minha mãe do céu que batida hein tios o correto é eu chamar o mecânico cara mas o servidor ele tem pouca pessoa e não tem mecânico online então nesse momento eu tô gravando de manhã pra mim porra eu vou te falar rapaziada eu tento gravar de tarde mas isso aqui fica lotado mano eu não consigo entrar no servidor fica full esse é o melhor horário que eu achei pra gravar o bom que a gente tá fazendo uma paradinha aqui que não precisa muito do de se comunicar com os caras mas sempre tem igual o vídeo anterior ou esse então sempre tem comunicação mas é foda gravar de tarde aqui tem que ficar sempre cheio tarde noite madrugada sempre full vamos ver que o cara aí talvez ele vai abrir outro servidor também tipo o segundo né o servidor tá bom mas se você quiser jogar tá aí morro do careca vamos tá trancando aqui nossa aquela batida ali tirou um pouquinho da minha vida né vamos ver vamos ver aqui processar a criança né já estão ligado cadê mano nossa nossa meu olho ficou roxo velho também aquela porrada que eu dei ali então deixa eu terminar de processar aqui e aí eu volto com vocês tomando ali é ali a cara de outra gang tá ligado vocês estão ligados que se der merda aqui ninguém processa tá ligado tá ligado então eu creio que não vai tentar tentar a sorte aqui não vazo vazo deixa ele tentar a sorte aqui que senão ele ia tomar uma bala na testa nossa nossa dá pra ver só o corpinho do cara de longe eles processam bem ali ó tá ligado os pessoal da outra outra gang deixa eu fazer um teste aqui mano tem mira ó não tem mira vocês estão ligados ó é muito mais difícil de atirar não tem mira não tem aquele ponto tá ligado bagaio 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 fica louco enfim assim é mais tenso do tiroteio ó vai ter que ir pela rajada do tiro tá ligado você fazer a a mira por isso que é bom ter uma metralha dorazinha assim eu acho que aquele cara também não veio pra cima porque eu tava com a criança aqui né mano eu tô processando aqui já deve ter acabado velho eu já processei tudo essa porra eu tô aqui boiando tá ligado mas eu acho que acabou agora então eu já volto aí com vocês deixa eu terminar aqui que eu achei que aquele cara ali né ia tentar a sorte bom rapaziada terminei aqui de processar tudinho vamos voltar eita alguma coisa batendo ali mano achei que era algum carro tá ligado terminei de processar tudo aqui pô pode correr demônio vamos voltar lá pro motoclub meu minha blusa ela troca de cor mano quando entra no carro vocês vão entender isso vai entender eu quero que vocês deixem nos comentários aqui mano eu compro uma moto diferente ou eu vou esperar o pessoal do motoclub lá ver pra mim se eles conseguem liberar pra minha moto e o carro lá cara deixa aqui nos comentários eu compro uma moto diferente uma sei lá uma z1000 ou a nx10 ou eu uso a moto do motoclub mano deixa aí nos comentários beleza porque do motoclub eu não vou gastar nada tá ligado agora já essas outras aí eu vou ter que tirar o dinheiro ali né aí como nosso objetivo agora é comprar um caminhão né aquele caminhão de 550 mil essa é o de 550 mil tem que ser aquele pra compensar e pra tirar esses 550 mil vai levar um tempinho mano vai levar um tempinho é a gente já tá com praticamente 250 né já tá com 250 mil é só a gente pegar mais essa quantidade e mais um pouco né não é tanto tanto não dependendo dos esquemas que a gente vai fazer aí o pessoal do motoclub se eles forem sei lá assaltar alguma coisa tá ligado fazer alguma coisa diferente e dar dinheiro então já é um dinheiro a mais tá ligado pra conta e também o pessoal do motoclub ajuda cara se os caras tiver com dinheiro bastante eles emprestam tá ligado emprestam dinheiro pra enterar pra comprar um caminhão e depois eu vou pagando os caras tá ligado isso também pode acontecer mas deixa aí nos comentários o que vocês acham se eu compro ou não uma moto diferente porque eu acho top usar a moto do motoclub já que a gente já tá no motoclub né ficar tipo parecido com o pessoal mesmo no motoclub ninguém... esses caras... outra porra rodou meu carro bonito agora esse pessoal do motoclub não usa carro desse estilo tá ligado? carro não usa moto eles usam moto daquele estilo lá deles mesmo meio que rebaixada com guidonzão lá pra cima então deixa aí nos comentários eu não vou mostrar essa parte aqui eu processando e quanto que eu ganhei dinheiro porque vocês sabem quanto que eu ganho de dinheiro tá ligado? então não tem porque mostrar isso esse NPC é chato mano não deu nada de fazer encrenca com você ainda bem que eu tô armado qualquer coisa eu meto bala neles então é isso aí rapaziada deixa aquele like se inscreva no canal vai te fuder meu irmão estúpido é você não deixa aquele like valeu falou fui tchau 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 tchau